Amigos, mesmo Jesus sendo Filho de Deus, ele tinha certas coisas que igualam as nossas. Ele era homem completo, como nós somos. Ele, quando veio, deixou toda a sua glória e veio como homem. Não tinha nenhuma daquelas prerrogativas divinas. Em João 11, 5, quando Jesus estava perto do túmulo de Lázaro, e diz assim o versículo 33, João 11, 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele estavam, Maria estava chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Às vezes nós também temos atitudes semelhantes, diante de um milagre maravilhoso, a gente não contém, ou até diante de um sofrimento, mas ali a lágrima de Jesus já era a lágrima de vitórias, porque breve ele tiraria o Lázaro do túmulo e ele ficaria ressuscitado normal. Se as suas lágrimas são de vitórias, louve a Deus agora. Veja essa pessoa receber uma benção. Ontem fui ao hospital e tomei três injeções, porque sofro de bursite e tendinite. Os meus dedos estão deformados pela artrite, porque sofro de artrite. Há quantos anos sofre de artrite? Mais ou menos dez anos. Tanto é que tenho todos os meus dedos deformados por conta da artrite. Agora está livre? Sim, os dedos já não estão doendo mais. E não vai doer nunca mais. Jesus expulsou. Expulsou o demônio da artrite. Quero orar com você nesse momento, Pai. Eu queria estar aquele dia lá ao lado do túmulo de Lázaro para ver o Senhor emocionado e eu também me emocionar. Mas Deus, eu tenho estado contigo. E eu tenho visto o Senhor fazer tantas coisas que muitas vezes eu não aguentava de tantas lágrimas que vinham. Deus, muda a vida dessa pessoa que está olhando. O Senhor já nos curou. Nós não aceitamos o mal. E dizemos ao nosso corpo, fique curado. Deus te abençoe.